Ao fim de nove anos de luta foram inaugurados o Pálido Esportivo e os Balneários de Vaqueiros, obras no valor de 70 mil euros, obtidos pela Junta de Freguesia e Câmara de Santarém e população local. É uma realização que teve um processo longo e por isso considero que é uma obra que vem tarde, mas como mais vale tarde que nunca, aqui estamos a festejar com muito orgulho e alegria este espaço. Estou certo que contribuirá no futuro para o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população, mas também para a promoção, desenvolvimento do desporto na freguesia, no Conselho. Para que todos saibam, esta obra tem um historial de nove anos. O processo teve início no ano 2000. Até foi um desafio de um dirigente esportivo e das estruturas nacionais, o professor Alfredo Silva. A festa de inauguração contou com a demonstração de ginástica acrobática do Gimno Clube de Santarém, com a presença de campeões nacionais. O piloto escalabitano Pedro Góes realizou algumas manobras acrobáticas e foram realizados saltos de parquedistas. As crianças de vaqueiros participaram em jogos de mobilidade. O presidente da junta de freguesia espera agora que o espaço desportivo seja dinamizado. Portanto, eu quero apelar ao Alviela Futebol Clube da Querença, que é a nossa associação que foi fundada em 78, que se organize, que funcione como deve ser. Quero apelar à Ascalavis Porn, que é uma empresa municipal, que faça protocolos connosco. Quero apelar aos clubes da nossa região, à Câmara Municipal, para em conjunto encontrarmos formas de gerir este espaço. Temos que o rentabilizar, temos que lhe dar vida. E, portanto, está nas mãos agora dos vaqueirenses em primeiro lugar, mas precisamos de dar ajuda a nível de gestão e do Conselho, porque isto também é um equipamento do Conselho e temos muito orgulho por isso. O presidente da Câmara de Santarém, Moita Flores, prestou contas dos desafios lançados e revelou que o atual executivo investiu em vaqueiros e retirou a freguesia do esquecimento. Como exemplo, a luta contra a poluição do Alviela e adiantou que as obras em Alcanena já começaram. Mas, sobretudo, nós devemos aqui à população de vaqueiros, porque foram os grandes protagonistas desta luta, os chegar ao fim do pesadelo que é a poluição do Alviela. Chegámos ao fim desse pesadelo. Os protocolos celebrados com a Câmara de Alcanena não são uma invenção. Estão em obra. E só aqueles que gostam de dizer mal de tudo e de todos é que não percebem que quando as obras começam é para serem feitas. E devo-vos informar que a Câmara Municipal de Santarém assinou, a semana passada, o protocolo com o Ministério do Ambiente para continuar a recolificação da bacia hidrológica do Alviela a seguir, ou melhor, ao mesmo tempo que começaram as obras em Alcaneda. A recolha de assinaturas para o assunto ser discutido na Assembleia da República e o Festival de Música do Alviela foram ações que procuraram trazer a debate a poluição do rio. O autarca afirmou que o festival, entretanto interrompido, vai regressar agora com outra filosofia, não de protesto, mas de formação. É bom que percebam que nós iremos voltar ao festival do Alviela. Mas iremos voltar ao festival do Alviela... ...com uma outra filosofia. Temos que pensar, todos, e desafio o Sr. Presidente da Junta, a população de vaqueiros, temos que pensar numa outra forma de fazer o festival. Não um festival de combate contra o Governo, aliás, agora vai haver eleições, nem se sabe quem será o próximo Governo. Mas um festival que ponha a água, o ambiente, a defesa da natureza, o casamento dos direitos dos homens com os direitos da terra, que interpele o nosso planeta naquilo que de melhor tem. Após mais uma inauguração, Moita Flores prestou contas do mandato, desta vez com a população de vaqueiros e a propósito da grande causa ambiental das últimas décadas. Obrigado. 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 Obrigado.